O que os irmãos Açaí falaram antes de sair de casa? É, essa é do DecoTrix. Ahn... É, Açaí... Açaí já volta... É, não sei. Açaí... Não sei. O que eles falaram? O último Açaí fecha a porta. Não é possível. Cara, isso não é piada, tá? Isso é tipo... Nossa, eu tô achando que é outro mapa, mano. É Lombardia, né? Lombardia. Isso é charada, deve ser, né? Não é charada. Não é uma charada, é um trocadilho, né? Trocadilho, isso aí. Na verdade não tá nem pro trocadilho, é uma anedota. É uma anedota. Anedota é coisa velha, né? Oxi... A anedota é uma historinha. A anedota é uma historinha. Vó, conta uma anedota aí. Você vai... Estamos em manutenção, Discord. A censura... Nunca aconteceu censura, o Túlio. A verdade é que... A verdade é que... A liberdade de expressão é subsidiária da liberdade da propriedade, né? Como é que é? A liberdade de expressão é subsidiária da propriedade. Não entendi nada, mas beleza. Tipo, se eu entrar na tua casa e xingar tua mãe, você vai me deixar ficar na tua casa? Ah, acho que não. Então. Último açaí e fechar a porta. Porque a liberdade de expressão, ela tá subsidiária da... Sua propriedade. Entendi. Então se você fala um monte de bosta, não falando de você, Túlio. Se você fala uma bosta no meu canal, você será banido. Mas não é o Túlio, não é esse caso. Cara, essa música é a minha favorita do Aja. É a Bovinian Derivative. É. Essa é boa, ela. E tem uma outra que chama Máquina del Diablo. Nossa, essa é muito boa, cara. Cadê um dos porcos também? Pigs, não sei o que. Ela começa chata, mas depois ela fica legal. Então, mas essa Bovinian Derivative também começa... É essa? Ah, velho. Por que que esse porco fez isso, velho? Porco desgraçado. Cara, tô assistindo uma série. Qual série? Vikings. Top, velho. Tá muito top. Qual série? O famoso alfaiate. O famoso alfaiate? E aí? Cara, boa, hein? Assiste, velho. É, mas ele faz o que esse alfaiate aí? É, roupa, né, velho? Não. Acredito que sim. Obrigado por elucidar. Ai, mano. Mano, esse boar aqui... Caralho, tem... Nossa, velho. What the fuck? Não, mas então... Não, sem zoeira agora. O que você tá fazendo, Fast? Cara, é boa no Netflix, rapaziada. Pode assistir aí. Muito boa. Muito boa mesmo. Tá, vai, vai. Como é que você vai falar isso, Davo? Sério? Aqui, ó. Tá pronto. Tô tentando contar. Esse deer valeu o perdão aí. Vai. Assim, ó. Ai, eu sabia, velho. Boa noite. O cara veio aqui na minha base e lorou um deer, velho. Falei, ah, não, vou ter que... Ah, perdi o view, velho. GG. Perdi o view de novo, quando eu fui lá no Discord. Eu fui lá no Discord. Nossa, não é livre. Fiz seguida, mano. Ai, velho. Vai tomar no meu cu, né? Era melhor nem o... Era melhor o Fast não ter ajudado, então. Cara, é melhor ter continuado aí, velho. Vai se fuder, cara. Eu mudo essa tela desse jogo. Até quando quer ajudar, desgraça tudo, mano. Tá bom, danado. E ainda que eu defendi o view dele no board ainda, né? Imagina se não tivesse. Ah, mano. Mas tu já tá avisado, pô. Esse board aqui metou. Eu vou fazer scout em Farpass. Mas claro, claro. Todo mundo vai ter que fazer. Todo mundo vai fazer. Não, mas o Fast vai fazer EMA. Sério? Beleza, top, top. Claro que estamos. Tá bom, beleza. Se chegar lá... É igual, legal. Claro que chega. Ele vai fazer lá na frente. Faz as barracas lá, fi. Se chegar lá. Se chegar. É, quando chegar lá também já acabou o... Meu amigão conhece, né, velho? Não. Oi. Oi. Você confia, Chico? Hum, mais ou menos. Cara, eu confio porque eu já vi isso aí acontecer. Então eu confio pela experiência. Dá uma explorada aqui pra mim, Chico. Eu pego uma escala pra frente. Tem que explorar aí, velho. Pelo amor de Deus. Vamos pra frente, hein, Chico. Bora, é, então. Bora, bora. Toma, você fecha aqui? Oi, que? Aonde? Cara, eu vou... Vou torar o pó de scout, cara. Mas eu vou fechando pra direita aqui. Isso. Não, é... É, mas... Pra direita. Pra direita eu vou fechar. Porra, cara. Então, a sinopse, o Chico, da série é assim, ó. Hum. Eu acho que é a única coisa que eu posso falar pra não dar spoiler, mano. Um alfaiate renomado começa a fazer o vestido de casamento da noiva do melhor amigo. Uhum. Mas os três guardam segredos que podem ter consequências. Nossa, tu tá lendo a internet? Sim. Tá aqui já. Tá OP aqui, viu? Seu gente, tô upando já. Não, socorro, socorro. Vamos atrapalhar essa barraca aqui, ó. Socorro, socorro, farpa, 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 farpa. Ai, eu desvio. Socorro, socorro, farpa. Cheguei, feo d'água, feo d'água. Tem, tem, tem. Socorro, farpa. Ai, ai, ai. Nossa, meu scout tá longe pra caralho, Chico. Mata outro, mata outro já. Vai tentar fugir. Tô bloqueando. Peguei, peguei. Que tá na hill. Nossa, cê fodeu. Tira, tira. Lanceiro. Ah, eu vou pra cima, Chico. Dá um jeito, esse scoutinho. Não, beleza. Já... Já... Caralho, cinco de madeira, mano. Give me. Aí, pai. Tô mandando scout. O cara tá pegando pedra aqui, mano. Ele vai querer subir castelo de certo ou torre pra se defender. Cadê os scout, Chico? Os meus já estão indo, já. Ó, outro view aqui, Toma. Uhum. É que tem lanceiro, velho. Eu vou tentar puxar o pike, eu vou tentar puxar o pike. Isso. Boa. Encantador de pikes. Tem um view. Tô na... Tô na madeira do cara aí. Ele já se despertou. Ele já se despertou, ele já se despertou. Oh, da menina, eu tô vendo. Aí, tá bom, tá bom. Vem, só tira o MA que tá tudo certo. Eles tão open aqui. Scout. Eu vou pegar o primeiro do pike, né, pai? Sim, sim, eu tô brigando com o scout. Perdeu dois view. Pega o outro... Pega o outro coisa lá. Bora entrar. Nossa, que demora pra chegar os scout, velho. Meu Deus. O que eu vi tá fechando? Cara, eu tô fazendo torre. Puta, se fodeu, cara. Tô zé amassou. Cês tão vendo alguma coisa? Cês tão vendo que eu tô... Marcando? É que a gente tá entrando aqui... Estamos vendo teu progresso. Estamos vendo teu progresso. É que a gente tá entrando aqui também, ó. A gente vai matar o amarelo agora. Tá. Nossa, o amarelo tá muito mal. Eu matei dois view. Ah, o laranjinho. É o famoso... Se a bola é minha, eu vou jogar. Cara, é o famoso... Não me ofenda. Cadê o meu... Cadê o time, velho? Cadê vocês, cara? Também tô fazendo a mesma pergunta. Mas... Mas vem... Mas, Chico, vem aqui junto. Eu matei dois views, cara. Cês mataram quantos? Cara, vários. Uns cinco, seis. Cara. Então, eu também tô matando. Tô também, também tô matando. Mas vem aqui junto. Não tô entendendo. Não, mas vem todo mundo junto aqui. Vem junto, gente ganha, cara. Tá bom, cara. Eu tô com três descaus também. Não é assim, não. Eu tô matando o Villa. Eu não tô fazendo nada. Mas aqui é push, velho. É push. Não é matar. Porra, eu tô com o Farpa aqui. O Farpa tá mandando... O Farpa tá vindo por aqui. Tô com o Zaqueiro ali, lá na frente, velho. O Zaqueiro do Farpa tá aqui, velho. Vou abrir aqui as paliçadas. É que não tava indo nessa direção, né? Agora tá. Vamos abrir a paliçada do cara ali. Ó, abri a paliçada. Vamos fazer dano aqui, ó. Lá pra trás, lá pra trás. Aqui é uma teclaz. Uhum, tá entrando. Torre defensiva. Ó, torre. Puxou uma torre. Mais um Villa pro saco. Scout pro saco. Fala dele. Fala dele, então. Eu perdi muito M.A. aqui, velho. Fodeu. GG. Acabou a partida. Ó, pega a... Chega aqui, chega aqui, velho. Com o Zaque, velho. O cara tá na madeira. É onde? Lá? Ah, pegamos a madeira dele aqui atrás. Relaxa. Tiramos a madeira dele aqui atrás do cara. Mas o cara tá na pedra aqui, velho. Ele vai passar... E aí, pedra, velho. Ó, negamos a torre dele, velho. Calma. Nossa, briga aqui. Tô indo aí. Sai daí, Farpa. Sai daí, Farpa. Nossa, tem Kina aí no meio, velho. Vai, vai pra frente. Tem Kina, é. Tem Kina aí no meio, exato. Tem que pegar o Kina, tem que pegar o Kina. Tem que pegar o Kina, já era, mano. A torre vai subir. A torre vai subir. A torre vai subir. Boa, boa. Cheguei. Vou indicar que eu vou morrer. Excelente, time. Vai subir a torre, será? Não subiu, não subiu a torre. Legal, legal, legal. Excelente, excelente. Vamos, vamos. Mitos, mitos. Não, não... Ó, não deixa a gente fechar aqui. Deixa que eu fecho lá, Farpa. Não tô deixando subir a torre, velho. Ô, Chico, depois você olha, mas você tem uma vaca parada lá, cara. Aonde? Subiu a torre, subiu, tá? Obrigado, obrigado. Larginho da tua base, cara. É, eu ia falar pra você pegar aquela vaca, porque 150... Time, vamos fechar, velho, que os caras... Ó, aqui, Farpa, tá aberto, mano. Aham. Vou fechar lá rápido, mano. O Farpa tá aberto? Fecha aqui, Fecha. É, o Fecha tá full open. Cara, fecha aí, o cara tá castelo, velho. O Farpa tá abertinho. Fechar, pô. Conseguimos dar um dano nele, né? Ó, deu um dano em vários. Caralho, o vermelho perdeu 3 views, count... Eles vão ter que... Cara, o amarelo acho que foi o que mais tá mudando ali. Cara, o amarelo perdeu muita coisa. Não, foi good, foi good, foi good, time. Ó, eu fechei aqui. Ah, tamo fechado, cara. Só... Pô, o Farpa fechou... Porra, mito, hein? Que isso, Farpinho? Ô, louco. Caralho, fala de muro. Fala dele. É, eu tô meio open aqui ainda, mas... Você consegue. É, problema que um ficar open vai dar merda, né? Tem que... Ah, tô tentando fechar já, velho. Ruxa. Ruxa e muro, calma. Ruxa e muro. Dá um jeito aí. Cara, eles vão demorar... Eles vão demorar pra aparecer aqui, cara. Porque, ó... Vão demorar muito. Eu tô com dois scouts aqui dentro da base deles. Ô, ô, toma. Seguinte. Bota o teu scout na sainha. Tem dois vios na pedra ali. Que tão miados. Tenta matar esses dois vios. Qual pedra? Qual pedra? Qual pedra? A pedra aqui, ó. Do amarelo. Ah, tá. Beleza. Tô dando um olé nessa pedra aqui. Tô vendo. Deixa na sainha. Ataca, corre. É, beleza. Deixa aí, solta. Eu vou matar... Ele apagou. Pegou um, pegou os dois. Matei os dois. Pronto, pronto. Parabéns. Boa, boa, boa. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Você cumpriu sua missão. Não, eles morreram com honras. Exato. Eles serão lembrados pra sempre aqui na nação Hindustânia. Porra. Atrapalha a madeira dele ali, ô. Pô, tá dando lag aqui. Tá dando lag. Tá lag aqui também. É o vermelho, é o vermelho, é o vermelho. Tartaruguinha da zone. Parabéns. Tô fazendo mercado lá, tá, já, time? Nice. Onde você tá fazendo mercado? No canto, no canto, pô. Tá. Vou lá também. Nossa, o lag tá bruto, velho. Tá bruto, né? Loucura. Nossa, velho. A gente deu, nossa, eu tô, eu tô de regime, não tá, tá, tá comendo ali os caras, hein, mano? Boa, boa, Fast. Top, mano. É, seu tempo é morto. Você vê, essa aqui é a da melhor, mano. Eu perdi muita ameaça. É, eles vão, nossa, tirar. Eu vou, bom, eu vou de camelódromo, né? Mano, eu tô morando de pedra, que eu consigo aqui, tio. Tá massa, já. Eu acho que só essa madeira tá bem perigosa, Fast. Muda pra uma de trás aqui, na real. Vou mudar aqui. Já tô mudando, já. Tá um lixo mesmo. Caralho. Não, merda. Mano, eu tô enrolando muito esses scouts do cara, velho. Vou boomar aqui, tá? Tá. A gente não vai forçar a castela? Cara, não. Cara, eu tô atrapalhando a Fu eles ainda, velho. Pois é, eu vou... Eu vou... Tô com o Camelo aqui, não vai. Eu acho que não tem necessidade, não, mano. Cara, eu peguei todos os arqueiros do... Os scouts do cara aqui, velho. Tá bom. Ó, eu tirei três estábulos. Cara, eu vou bater lá no vermelho, lá. Então, só encher o saco de sepulha. Tá fora da minha madeira, tá longe pra caralho, irmão. Vou salvar isso aqui. Que isso? É um camelo. Tô metendo um camelo. Meu Deus. Que isso? Hoje eu tomo ataque e tá, né? Ah, velho. Olha só esse jogo. Ah, não. Isso aqui foi... Isso aqui foi paia. Vou embora. Caralho. Tô pegando a madeira dele aqui, festinho. Cara, fui assaltado ao vivo aqui agora, time. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Festinho. Festinho. Cara, vocês viram que os camelos... Eu tinha mandado eles atacarem. Será que eles deram a volta no negócio, cara? Caralho. Ô, não. É sério. É sério. Aquilo ali foi pf, velho. Na moral. Aquilo ali... Na moral, velho. Ó. Pega pedra, né, velho. Pode falar. É meu. É seu. Hoje é tudo nosso. Ó, tem mercado aqui, ó. Ô, Chico. Beleza, obrigado. Esse jogo me assaltou aqui agora, velho. O cara vai ver cheio dos rabadoquim, tá? É. Ele vai ver com bastante rabadoquim. Eu tô morando de pé da tua parte aqui. Onde entrar é o culpado, velho. Aí o cara me mete um gate de paliçade. Eu adoro, velho. O fim está... Nossa, eu tô matando o aldeão do vermelho ainda, velho. Boa. O cara ia tentar fazer... Ah, fodeu! Ui, ui, ui. Obrigado, Deus, por eu ter conseguido fechar. Não, mas ele vai matar teus... Ah, aí tá aberto. Não, tá não. Caralho, eu achei que tava aberto entre os dois e você tá botando. Bom, um view ele matou. Meu view estão sem loon ainda. Ah, claro. Perdi um view. Vou puxar sem loon. Concluam as obras aí, queridos aldeões. As obras. Ó, o Chico pegando uma pedra aqui. Ah, não. Não, não. Não, não. É que tinha uma pedra... Não, não. É que assim, não. Não, não. É que assim, ó. Tinha uma pedra aqui no meio. Aí tu foi lá no canto pegar. Mas vou pegar essa aqui no meio. Não, não. Não vou brigar por nada, velho. Não, não. Não, não. É que tu... Ó, Farpim. É que tu não viu a pedra, velho. Tô tirando com a tua cara aí, Farp. Não vi, não vi, mano. Farpim, você tem que xingar esses caras, velho. Por que você só me xinga? Xinga esses caras aí, velho. Vou xingar por quê? Por que eles tão zoando contigo? Por que você tá tiçando a briga também, Toma? Por que não é pra cima de mim? Por que tem que brigar com eles, velho? Quando é pra brigar comigo, é tigrão. Aí, com os outros, é tchutchuca. Ah, sai daí. Tchutchuca? Que isso? Tchutchuca. Ah, mas é isso, cara. Porra. Pra brigar comigo? Pra brigar com os outros? Aham. Deixa, não vamos brigar. Não vale a pena. Não vale a pena, né? Não sei o quê. Ah, se fuder vocês. Vou tirar a galera dessa madeira aqui da frente. Oh. Nossa, eu fiz um lumber... Ô, gente, uma dessas... Noguei, eu acho. Ô, gente, uma dessas pedras... Ô, Chico, eu acho que essa pedra é minha, cara. Viu? Ele tá se apropriando, velho. Ô, não, na moral é que vocês tão pegando todas as pedras em volta aqui da minha base, cara. Tá se apropriando na cara dura, velho. Ô, 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 gente, ô, 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 gente, vamos conversar, vamos conversar. Ou somos amigos ou não somos amigos? Não, não, vamos, mas é que o fast tá aqui na pedra. Tá nessa pedra aqui também, você tá nas duas aqui? Não, essa pedra é minha, nem bem, velho. Nossa, o cara já tá ímpio, velho. Perdemos. Eu vou tirar a HC, velho. Mas eu queria falar, não, essa madeira é minha, essa pedra é minha, Chico. Ô, Chico, na moral, você tá com 15 aldeões aqui nessa pedra, cara. Manda na outra lá de cima. Por favor, deixa um pouquinho pra mim pra fazer um castelo só. Cara, pera aí, Tomão. Tem uma coisa mais importante que vai me preocupar aqui do que... Qual que é a coisa mais importante? Fala pra mim. Eu vou mandar, Chico. Então, tira aqui. Não, não, é sério. É que você tá com muito aldeão, cara. Eu só tenho uma pedra só, velho. Pega a minha aqui, então, mano. Pega na minha. Meu irmão, mas é essa mesmo. É essa mesmo que você tá com 20 aldeões, cara. Isso, velho. Fala isso em stream, velho. Ah, cara. Beleza, cara. Isso, obrigado. Nossa, aí já. Isso, isso. Obrigado. Vocês viram, né? Vocês viram ali, né? Mano. Caralho, você tinha outra pedra dentro da sua base. Olha o tio. Caralho, Chico. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Olha lá, olha lá. Vai dar ruim isso aqui. Faz um castelo agora. Castelo imediatamente. Castelo imediatamente, mano. Alô, time. Meu Deus, velho. Perdemos o jogo, tá? Perdemos, né? Pera. Faz um castelo aí com a pedra que você pegou. Eu tô subindo aí, cara. É porque eu saí perdendo todas, né? Faz o L, faz o L. Faz o L. Lague, lague. Olha aqui, olha aqui. Elefante, você vai ver a full army, tá? Isso não quer dizer nada. Time, vamos precisar de ajuda aqui, mano. Não, ajuda não, velho. Tira a army, né? Já tira a army. Eu tô tirando a army. Eu tô tirando a army. Eu fiz um castelo defensivo aqui. Se bem que é um castelo meio mais ou menos, né? Eu achei que os caras iam passar. Ah, tá bom. Eu vou clicar já, já. Nossa, velho. Gente, tô moço. E esses camelos tudo cabaço aqui, velho. Nossa, velho. Meus camelos. É, a gente vai precisar de ajuda aqui, velho. Mas na moral, velho. Pelo que eu tô vendo aqui... Porque vai entrar todo mundo por aqui, velho. Os três carinhas vão entrar por aqui, tá? Esse é o problema, mano. Tipo, precisamos de ajuda urgente, velho. Eu tô, eu tô, mano. Eu tô com um tirando camelo. Eu vou mandar real. Eu tô de fora. Só que eu vou... O problema é o mesmo de sempre, mano. É o mesmo de sempre. Vocês estão muito preocupados em boomar. E não estão fazendo army. E vai tomar sacolada. De novo. No mesmo mapa, do mesmo jeito. Você tá jogando, cara? Tô dando a dica de fora, meu amigo. Ah, mano. De fora. Na boa. Não fala não. Na boa, desculpa. Não tem olho, cara. Tô zoando, tô zoando. É só verdade, é só verdade. Não, é real, é real. Não, esse aqui sem te perder, velho. Não, mas do jeito que tá. Vocês vão perder, vocês não têm army, velho. Eu tô tirando army aqui. Cara, eu tô fazendo army agora, não stop. Agora precisa mandar pra cá. Boa, festa. Eu fiz redenção aqui, velho. Redemption songs. Emancipate a sinistra. Fomenta os livros. Na, 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 na. Fim, fim, fim. Fim, fim. Fim. Meu Deus, velho. Ué, essa música é muito boa. Bob Marley, mito. É isso aí, ataca com o muro de pedra. É isso mesmo, John. Ataca com o muro. Ô, gente, mas a gente... A gente... Ó o cara fazendo um pula-pirata ali, velho. Cara, aqui eu acho que a gente tá morto. Não, tá bem, tá bem. Tá bem ou tá morto? Tá bom bem, tá bom bem, pô. Bem morto? É a merda. Bem morto? Bem sincero. Se eu olhar ali em cima ali, pelo que eu tô vendo, tá muito ruim, velho. Vai atrasar os bagulho aqui, velho. Eu não consigo segurar mais, mano. Eu tô com camelo. Eu tô com camelo e elefante balístico, velho. Então tem que puxar SIGI. Tem que ter SIGI. Vocês não vão conterar isso, velho. Tem que ter SIGI? Entrou aqui, velho. Precisa no castelo. Mas avance aí, avance aí agora, velho. Tá entrando dano, tá entrando dano. Não tem por que avançar, calma. Não, avança pra segurar, eu digo, né. Vai perder a arma. Calma aí, deixa eu só treinar o zoop aqui. Ah, beleza. Cê tinha lá. Cê chegou aí e pegou a hora, Farpa. Não tem por que a gente avançar. Calma, exato. Porra, relaxa, velho. Os caras tão aí, mas eles tão aí, né, velho. Ó, o fasterter já não bastasse. Bom, tá bom, vai. Pega, pega tudo o recurso. Vai. O que que cê quer? Não quero nada. Eu não quero nada com nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Não quero nada. Ah, eu saio desse senhor. Não, não, não. Não quero. Que porra é essa, velho? Eu não quero. Eu não quero. Esse cara vai de pôr um castelo com essa SIGI Tower aí, velho. Nossa, cara vem com a SIGI Tower. O cara tá... Sei lá, o cara tá louco, velho. Tá doente, velho. Deve tá cheio de rusca ali dentro. Vai, briguemos. Boa, mais um castelão. Ó, eu posso tirar... Eu posso fazer mais um castelão. Muito aldeão parado aqui, boa. Quem tem treme aí, velho? A gente precisa de treme. Eu posso tirar. Bora, bora, avança, avança, avança. Tô tirando rapidinho. Toma, toma. Tem que deletar pra passar. Tem que deletar esses muros. Tem que deletar pra passar. Deleta aí. Deleta pra passar. Deleta pra passar. Deleta, cidadão. Deleta pra passar. Deleta o quê? Meu Deus, cadê o teu castelo? Ô, Chuchu, eu tô com o Camilo contra o Rabadoquinho. Vem aqui, rapaz. Cara, delete esses muros aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tá saindo os carinhoneiros já. Deleta essa porra que tá na frente aí, Zezão. Carai, velho. Ô, dificuldade. Pelo amor de Deus, esses quartel aqui, esses range, velho. Deleta aí. Delete a base. Delete a base. Vai, emancipate yourself from mental slavery. Eu vou pegar aqui, ó, vai. Mano, é um xingamento que não dá pra entender, velho. Que tu morroso, velho. Seguinte, mano. Seguinte, mano. Fato, eu preciso que você delete esses gates, cara. É, porra. Deleta os dois gates. Tem dois portões. Tem dois portões do lado do castelo ali, fodendo o rolê, velho. Bom, o castelo não tá, né, velho. Não, que castelo, Zezão? Tô falando do gate. Tá, eu não vi o gate ainda, peraí. Agora eu vi. Pelo amor de Deus, olha. Nossa, aquele gate ali... Aquele gate tá assassino ali da play, velho. Assassino da play, velho. Ah, só que te posso pedir, velho. Sem poder, tá... Não falo pra responder eu, sim. Assassino da play, velho. Simplesmente destruir dor de gameplay, velho. Tá bom, tá bom, Tomahawk. Porra. Pronto, aqui, ó. Matei as trebe. Vai. Vai, atrasou já. Agora eu vou recuar meu exército, porque eles precisam descansar. Os camelinhos precisam. É, brigar embaixo de três exércitos não é bom, né, velho. Brigando embaixo de castela, assim, é coisa meio chata, né? Nossa, eu perdi muita... Só mete trebe aí, velho. Fica aqui. Fica assustado. Cara, é três castelos, na verdade, né? Eu vou fazer umas trebe-zona agora. Cheguei agora, né, Imp? Dale. Nossa senhora. Nossa senhora aqui. É, cara. É, sei não, velho. Ó. Tá saindo. Esse camelo parado ali, eu tomo... Eu vacilei, tranquei eles, mas já abri, já. Vou fazer halby também. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, eu vou... Eu já tô fazendo... Eu preciso de uma universidade pra ocupar meus muros. Mas eu já tô fazendo trebe já, tá? Caralho. Cara... Cadê a Zona Agro? Sem a Zona Agro... Vou começar a trebar... Ó, o... O... Fes, você pode fazer ou não, Júnior? Você tá de Bulgarians. Ó, o Foley não avisou. Não sei o que lá. Ah, ninguém falou nada. Obrigado, Foley. Você é muito querido aqui nessa live. Cara... Essas coisas... Tô atrapalhando esses paladinos aí, vendo o meio. Ah, pode... É, deleta o paladino. Deleta o paladino. Não, não. Só mexe ele, né, caralho. Deleta o paladino, vai. Deleta o paladino, velho. Caralho, velho, sabe? Ô, deleta o paladino aí. Tá atrapalhando demais esse paladino, velho. Vamos, 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 vamos. Esse paladino aí tá atrapalhando tudo aí. Esses paladinos tá foda, velho. Eu já ouvi tudo, mas pra deletar o paladino é a primeira vez. Ô, deleto... Deu, cara, deleta o paladino aí, velho. Tá foda. Avança as trebs, avança as trebs. Pra essas brigadinhas não é boa pra vocês não, mano. Os caras se auto-saportam, velho. Eu acho que essa briga tá ruim. Eu acho que essa briga tá ruim. Vai embora. Recua, recua. Cara, essa briga tá muito boa não, velho. É, tira os castelos, mano. Vamos tirar os castelos primeiro. Avança as trebs, tira os castelos. É, tira os castelos. Tem canhão, tem trebs. Sem pressa, não dá por... Deleta todos os seus castelos agora, o Fire. Deleta os paladinos. Que sabe tu joga mais e... Fala menos, joga mais ou... Ai, 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 ai. Valeu, valeu. Acabou a perda ali. Vai acabar nosso ouro, tá, time? Vamos precisar de comércio. Vamos precisar de... É, precisa de Halby, alguma coisa... Bom, se bem que o Farpa tem que tirar... Tá de boêmio isso aí? Eu preciso de ouro pra fazer a Rufinitza. Pra upar. Ai, eu preciso de ouro pra tanta coisa também. Cara, quanto de ouro você precisa? Ah, uns... Cinco mil de ouro hoje é isso. Seiscentos? Tá. Tente a sniper ou o Farpinho com os teus bombardecannon, os elefantes, tá ligado? A gente precisa de comércio porque vai foder aqui, véi. Nossa, ferrou muito aqui esse meio-meu. É, cara... Ou eu faço arma ou... Opa, bagulho, véi. É, GG, mano. Mano, GG da onde, cara? Meu Deus, véi. O Farpinho é cego, cara. Ah, não. Eu tô vendo o Josh que você tá vendo outro jogo, meu amigo. Desculpa, véi. Não, saudade de Chico, né, cara? Dá com as trebe. Dá com as trebe no outro. Não, eu tô falando sério, mano. Mano, tá faltando o Nagro. Eu tô falando dez vezes. Cadê o Nagro, mano? Cara, mas com que... Vai dar, velho. Resgata. Não deixa morrer esses canhão aí, Fast. É o Farpa. Recua essa merda. Sim. Deleca os canhão. Avança, Toma. Teu Army tá parado assistindo a treta, mano. Meu Army não briga ali, cara. Eu preciso demais. Meu Deus. Eu preciso demais, Xuxu. Todo mundo precisa demais. Eu sei. Então por que eu vou matar ali o negócio? O cara falou aqui, ó. O Farpinho tem que mudar o nick para Chorinho. Aí eu tô lendo. Eu não tô inventando. Cara, o lag tá insano, véi. Tá foda demais, meu Deus. Ó, o Alive acabou de falar. O Foley é o único certo. Se o Alive falou, meu amigo. Eu não vou falar. E com a streb? Vai, vai, vai. Agora eu vou brigar. Vai. Ai, caralho. Eu não consigo nem enxergar. Não, não. Briga não. Briga não. Dá com a streb nos... Tô batendo com a streb nos bichos. Aê. Boa, 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 boa. Farpa, acho que não é melhor ser HC em... Meu monitor apagou. Meu monitor apagou. Calma, volta. Ah, tá vindo, Rufinitza. É demorado. Não, não é Rufinitza. É HC, paizão. Dá com a streb, dá com a streb. Alguém tem stone aí, velho? Não tem stone. Compreis. Toma, cê tá esperando o quê, cara? Avança um pouquinho, velho. Calma, calma, calma. Preciso mandar. Cadê o comércio aqui? Senão vai dar merda. Aqui, ó. Agora eu tô completamente sem gold. Exatamente. Só o lag falou, né, velho? Eu vou brigar aqui. Eu acho que esse morro do jogo tá morto já, velho. Eu tô ocupando esse Jonas já, velho, mas... Tá. Eu tô muito mal de eco, velho. Eu tinha falado de Onagro faz tempo. Dá com a streb nos caras, mano. Dá com a streb nos caras. Aqui é chat 3k, velho. Atira com a streb, irmão. A streb tá atirando lá, pai. Avança, avança, toma. Cara, o meu exército... Tu vai ter que usar esses camelos no momento, cara. Mas quando eu vou, vai. Agora vai, vai. A SO saiu. A SO do fecho saiu. Não. Meu Deus. Ah, a SO do fecho saiu. Vai, agora tem a SO. Vai, 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 vai. Vai jogando direitinho. Leu o jogo. Demorou, mas leu. Porra, bicho. Tô aqui, velho. Me escuta, velho. Tô ajudando vocês. Eu preciso fazer aquela... Porra, daquela técnica. Os caras, protegem. Eu vou fazer... Eu vou fazer a... Eu vou precisar de pedra pra fazer aquele prédio maluco lá. Você precisa de mais construção perto, cara. Precisa de mais construção perto. Cara, eu preciso de ouro, velho. Calma, calma, calma. Precisa de trash. Trash. O nagro, o jogo virou. O jogo virou. Os caras voltaram. Recuaram. Agora é a hora. Se escalterar. Só esse castelão. Porra, bicho. Ô, Julio. Tá difícil aqui, Julio. Os caras não... Ah, velho. Ai, cuidado, velho. Eu preciso fazer aquela... Enfim no cu, você não tá usando isso aí? Tô usando. Tô matando os trap, velho. Tô matando teu cu, velho. Me manda pedra aí, Timão. Tô matando os trap lá, velho. Repara esse castelo. Repara esse castelo. Repara esse castelo. Ai, não. É H? Muito rápido. Caralho. Caralho. Cara, adeus. Não sei o que fazer aqui, velho. Ah, H. Ô, nagro. Eu não tenho siji, ô, nagro. Ah, então quem tem aí tem que fazer, mano. Ó o... Acabou já o jogo, mano. Eu tô de regime tiro a mais. Cara, eles tão ali já, velho. Acabou. Acabou nada. Eu não consigo segurar dois cantos. Aqui, aqui. Caralho, agora eles tão aqui. Caralho. Falei, velho. Não consigo segurar dois cantos. Eu tô mandando... Vai, vou mandar a arma aí. Alguém tem madeira pra mandar? Tenho, mano. Tenho, tenho, tenho. É só... É só essa porra, tá? Olha, os caras vão entrar ali, ó. É, já vi, já. O cara vai entrar ali, velho. Meu amigo. O lag tá sem isso. Nossa, o lag tá insano, velho. Nada mata esses elefantes mais. Mata. A pausa do jogo fala pros caras. É, se eles tiverem trade já feito, nada mata mesmo. Olha, os caras tá trade voando, porque os caras tá tamponhando você. Com vocês, a economia deles tá redonda. Falta e fala pros caras, ó. Não dá, sem condições, velho. Pelo amor, tá vermelho, né? Nem amarelo com os caras, tá? Os caras tá... Ah, que merda esse lag, velho. Eu já volto. Vou no banheiro aí, mano. Tá muito forte esse... Como vocês são... A gente precisar é o Onagro mesmo. O Onagro, velho. Eu tô falando, mano. Os caras tá de elefante. Eu tô muito mod pop, velho. Elefante, a lírica. Se tá mal, você tá bem. 120, beleza. Ó, tá chegando meus camelos. Tá chegando meus camelos, né? Você tá falando de pôr, aí, toma. 154. Tá. Tá, mas eu quase não tenho army. É pouco army. Eu tô chegando com mais camelo agora, que o comércio... O Chico tá 200. O Chico tá bem. É, ok, ok. Você pode desistir de novo. Vai se fuder, mano. É você que tá lagando, né? Seu vagabundo. Corra, arruma tua internet antes, filha da puta. O problema é que eles tão pegando todos os recursos do meio do mapa, inclusive. Ah, foda-se os recursos do meio do mapa. Comida tem aí. Ó, tem como. Ouro tem aí. Toma, Ralky. Eu tô no mesmo time que tu, cara. Fica na tua aí, cara. Eu tô na minha, velho. Porra, tamo aqui com os bagulhos, velho. Consegue colocar o... Consegue colocar o trade mais lá no canto? Como é que tá o trade? Já tá no canto lá, né? Descer lá? Sim, tá lá. É, cara. O cara fala, então o Ralky tá... Acho que... Tá jogando com um time inimigo, velho. Oh, faz doido. Isso aí é o Mickey falando, né? Amanhã eu vou levar comida amanhã. Oh, faz doido. Eu vou almoçar fora. O que que foi? O que que foi? Ele vai almoçar fora. Vazou. Vazou o áudio do portão. Ó, vamos organizar. Vamos organizar. É sério mesmo. Sério mesmo. Farpas. Full Halby. Eu já tô. E o Bagulhettes. Quanto trade você tem, Farpas? Vê agora. Esse é o momento. Não, muito pouco. Eu quero saber quanto. Seis. Eu tenho dezoito. Tá bom. Vamos investir um pouco mais. Que a gente chega lá. Eu tô tirando o Cigionager. Tem bastante ouro aqui. Pra tirar o Cigionager. Então, eu acho que a gente consegue segurar. Já tá vindo o Camelo. Já tá vindo o Camelo. Relaxa. Quem tem o Wood? Madeira não. Tem pouquíssimo. Tem duzentinho. Pra fazer mais. O Magiárez não tem trash boa, né? Meu hobby não é completo, velho. Não, mas tem o Russardo. Eu não subi de merda pra ruxar sozinho. Foi o que aconteceu. Russardo. Russardo é tua trash. E CA. Chico, tua composição. Tua composição, na moral. É Russardo e CA. Tá? É isso que você tem que fazer de Magiárez. Beleza. Beleza. Eu vou fazer isso, então. Só que o foda é que os caras estão de elefante aqui, mano. O Ceará não vai fazer nada. Vai ter que ser o canhão do farpim. O canhão do farpim vai matar os elefantes. Não mata, velho. Já tem. O Finite? Tá, Onager. Beleza. Então, aos Onager. Pelo amor de Deus, gente. Alguém tem UD, senhor. Tô falando aqui faz 10 minutos. Puta que pariu. Me escuta. Você só tá sabendo um de dar outro. O time tá desconceitrado. Me escuta, porra. Alguém tem UD, Madero? Eu mando, mas não tem. Eu não tenho o CGO, né, Giro? Ou foda. Então, faz CA e o Sard e Raub. É isso, Chico. Isso. Não, beleza. É isso que eu tô fazendo. Vai virando o CA devagar. Tá bom. Então, força muito trade, porque tu vai esligar o ouro pro resto do time. E o Edge 4, parei? Cara, parei, velho. 14, 14. Vamos embora. Beleza, mas alguém vai ter que fazer sigione, já, né? Eu já tô com sigione, já. Tá bom, beleza. A gente tem que esperar pra ter ca... 1, 2, 3 e vai. Vai. Vou te mandar madeira. Ai, tô mandando farpinho, mano. Caralho. Onde da puta burra, maior. Mandei pro farpinho. Ué, compra aí. Tem mó barato também, velho. Porra. Eu não vou gastar ouro com essa merda, mano. Cara, vai tá muito barato. Tá muito barato. Tá muito barato. Ó, os camelos tão chegando. Tô brigando com os elefantes aqui. Eu preciso acumular mais... Vai nascer pra morrer, isso daí. Vai nascer pra morrer, velho. Será? A briga é horrível, com certeza. Os camelão tão aí, velho. Tá morrendo tudo, velho. Isso aí, nessa quantidade, você tem que acumular camelo pra jogar ou... Não, eu tenho que acumular, é verdade. Mas eu tô ganhando tempo. Pera aí. Ah, velho. Isso aqui é... Isso é GG, velho. É GG, mano. Ó, e o cara parou bem na linha do trade ali, ó. A madeira, porra. Manda madeira do fast, gente. Porra, eu viro CA, eu viro... Porra. Vira trade. Trade e... É, tô fazendo, mano. Cara, tô com muito camelo, velho. Tô com 16 camelos, toma. Não mente pra galera, velho. Tô produzindo bastante camelo, velho. Caralho, cadê meus views, mano? Olha ele correndo, velho. Ele tá migrando com isso que ele tá... Se ele tá tão pique assim... Mano, eu só preciso de madeira, time. Vai poder tudo aqui, mano. Sério, time. Só manda madeira, mano, que eu faço jogo aqui. Tô mandando, velho. Preciso de madeira pra ontem, tá ligado? Mandei, mano. GG, time. Vai chamar? Para. Quis chamar o quê, velho? Cara, essa partida acabou faz tempo já. Para, velho. Expulsei o cara daqui, velho. Expulsei o cara daqui, velho. Não, mas você tá expulsando. A gente tá engolindo a gente. Expulsou ele aí, mas do outro lado, lá. Tá massacre, velho. Que do outro lado, onde, cara? Tá morrendo de passar na voa ali, velho. Tá foda, robo. Mano, só manda wood e fica de boa aí. Fica flimstone. É isso, mano. Deleta aqui esse... Ai, faz turtle. Deleta aqui esse muro aqui pra mim. Delegado. Boa. Vai brigar na hill. Vai brigar na hill. Você deve andar de ser meus trade aqui, ó. Vou subir. Toma aí, que eu tô indo com o manager aqui, ó. Nesse lag aí, até subir, já morreu tudo. Ó o lag, ó. A ave maria. Ah, que pariu. O bagulho tá vermelho, cara. Acho que eu nunca joguei uma ranqueada desse jeito aí. Cara, eu dificilmente, cara. Meu Deus do céu. Eu construí barraca e caí em todas as barracas. Construí, velho. Muito rápido. Cara, esse lag tá insano. Eles bloquearam nas trades, é isso? É que eu tô sem gold agora. Eu não consigo tirar mais camelo. É, a gente tá evitando que eles entrem, mas eu vou entrar, mano. Alguém tem army pra coisa pra puxar, deve? Essa senhora é muito elefante, velho. Vai se foder. Eu precisava de um zonager aqui também. Falar a verdade. Eu devo confessar. Eu preciso de um army pra ficar perto de um zonager aqui, ó, Fast. Pô, Gulã mata esse elefante do caralho? Gulã mata esse elefante do caralho? Ele vai passar as trebas ali. Hein? Gulã mata esse elefante do caralho? Eu acho que não, mano. Avança aqui, avança. Ajuda. Pega o soldado dele aqui, ô, Chico. Os cavalos que tem. Dá uma auxílio ali. Oi? A auxílio ali, ó. Protege as trebas. Unstap não, zonagro. Vou reparar, vou reparar ter zonagro, Fast. Com Fast. Nada aqui, pai. Vai, mano. Gulã não mata, não. É só por causa da vida. Trezentos de vida cada elefante. Não tem como matar. Aí, aí pra você matar esse aí, você tem que juntar uns quarenta skir e... E micrana. Nossa, e agora elefante de batalha? É, só skir pra matar esse aí. É, gente, mano. Nossa. O cara sentou aqui no trade. Demorou muito pra tirar a arma, velho. Ai, que raiva. É nada, mano. O arma não foi um problema, não, cara. Claro que foi, mano. Boa. Acho que foi a lentidão da virada pro Cigion. Não tinha recursos. Foi, exatamente. Foi isso mesmo. Porque aí você ia ter... Demorou muito pra tirar a arma? Também. Demorou muito pra tirar a arma? Demorou muito. Cara, eu perguntei se a porra do Golan briga com isso daqui, velho. Nem cheguei a fazer, Golan. Deixa de ser cabaço, Alive. Meu Deus do céu. Eles brigaram bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bagulho é arqueiro. Ué, perguntei, bom. Será que mata isso daqui? Porra. Chico, bora lá, velho. Difícil entender, cara. Isso é da derrota, Chico. Algum problema cognitivo aí. Porra. Porra. Obrigado.